Ó, já a gente vai falar do Roger Machado, agora, ainda sobre o jogo, né? Porque tendo os números aqui do Abel Ferreira, o Abel, ele tem 10 jogos contra o Corinthians, são 6 vitórias, 3 empates e 1 derrota. Essa derrota aí que foi o único jogo que o Corinthians venceu nos últimos 13 contra o Palmeiras. Aí você tem 20 gols marcados pelo Palmeiras, 9 gols marcados pelo Corinthians. Mais de 70% de aproveitamento. Mauro, você apontou essa... Mais um cartão amarelo hoje pro Abel, hein? Pro Abel Ferreira. Mais um cartão amarelo pro Abel e o João auxiliar dele, hoje, as fotos estão aí nas redes sociais, ele colocou uma fita na boca, né? Enfim, os caras são mala também, hein? Ô, comissão técnica mala essa do Palmeiras, os caras gostam de uma confusão. É, ele próprio assume, né? Ele assume que é o ponto fraco dele, ele assume que a mulher tira os carros dele a cada cartão vermelho. É, ele assume esse lado. Hoje, ele mereceu, Mauro, na sua opinião, o amarelo. Não sei o que ele falou, pô. Eu não tô lá na beira do campo, tem a menor ideia, né? E sobre o Palmeiras. Sobre o Palmeiras. Eu vou saber. A atuação, não, porque às vezes foi assim... Ah, ele tá ali falando alguma coisa, mas eu não sei o que ele falou. Para, né, Mauro? É, eu não sei. Não, mas a última expulsão dele foi exagero. Ah, arbitragem de merda, foi o que ele falou. Isso aí, o treinador já falou mil vezes coisa pior e não foi expulso. Hoje, a gente vai esperar, então, a súmula, para saber o que foi legado. Eu acho, eu acho, eu acho assim, eu acho, sinceramente, desnecessário até discutir isso, porque assim, é um combo, né? É um combo, não é um fato isolado. É um combo. Aí, muito difícil você perceber, é histórico. É, isso aí. É, enfim. Mas, você me perguntou outra coisa? Não, sobre a atuação do Palmeiras. Tem pontos positivos que... Eu acho que é um ponto positivo que o Palmeiras hoje, ele fez no primeiro tempo, especialmente até uns 30 minutos, assim, ciente de que joga em casa. E esse Corinthians é um Corinthians muito frágil e sem técnico, semana conturbada e tudo mais. Ele tentou resolver logo o jogo. E poderia ter resolvido de forma mais, digamos assim, definitiva, fazendo três gols até. Porque o Corinthians era um time inofensivo. Então, essa volúpia, esse jogo intenso, até 25, 30 minutos, quando fez dois gols e poderia forçar até a fazer mais, acho que foi um ponto positivo. Agora, depois, ele deu uma arrefecida, acho que é normal, né? O time em equidade administrada, tem libertadores no meio de semana, ou seja, tem uma sequência de jogos muito grande. Todo time vai tirar um pouquinho no pé, né? Durante uma partida, quando tiver aí um placar mais controlado. Só que acabou, acho que se expondo muito quanto ao adversário, que hoje era um tipo de jogo, pro Palmeiras não correr nenhum risco. Zero, zero risco. Mas houve risco, porque tava dois a um e teve a bola lá do Paulinho. Ou seja, seria justo? Acho que não, o Palmeiras jogou melhor. Mas poderia ter acontecido. E é o tipo de finalização que o Paulinho costuma acertar. Ele chutou pra fora, ele chutou com liberdade. Eu acho que isso reflete esses números que eu passei há pouco, que esses gols que o Palmeiras tem sofrido em todos os jogos, refletem o quê? Uma maior quantidade de finalizações que o Palmeiras tem sofrido. Então, quanto mais os times de adversários finalizam, mais chances de fazer o gol. Ano passado, no melhor momento defensivo do time, era muito mais difícil chegar em condições de arrematar contra a meta do Everton. Agora não. Tanto que esse ano ele tá trabalhando bastante. Quase todo jogo ele faz defesas. Hoje, o Corinthians tem isso que conseguiu fazer. Não foi um jogo que ele trabalhou muito, né? Não teve um grande desafio pela frente. Mas, esses números que você passou, eu acho que o Abel Ferreira pode agradecer algumas pessoas aqui no Brasil que fazem questão de tornar o seu trabalho, que é muito bom, ainda mais tranquilo. Renato Portaluppi, que perdeu pra ele duas finais, uma Copa do Brasil e uma Libertadores, e com as suas digitais bem cravadas nessas duas derrotas, uma pelo Grêmio e uma pelo Flamengo. E a diretoria do Corinthians, que entrega para o Palmeiras, na era do Abel, ele teve essa sorte, um time muito inferior e caro. Esse é o pior. Fosse um time barato, o Corinthians tá economizando, tá pagando dívida, tá acertando nas contas, vai com o time mais ou menos e perde. Não. É um elenco caro, contrata técnicos caros, inclusive, porque era caro. O Vitor Pereira não era um técnico barato. O próprio Kuka é um técnico de primeira prateleira no futebol brasileiro. Não um técnico baratinho, né? Você tem que fazer um contrato certamente robusto. O Kuka não fazia contratos até seu último compromisso, creio eu, simplórios. O Vitor Pereira é um milhão e meio de reais. É, é um técnico com salário indexado em euro. Então, assim, é investimento alto em elenco, é investimento alto em técnicos, e ainda assim, o time do Corinthians é fraco, não ganha nada. Ontem até o Bruno lembrou aqui, durante o bate-pronto, o time não é campeão desde 2017 brasileiro, 19 paulista. O último título de peso foi em 17, o último estadual foi em 19. Então, 20, 21, 22, 23, vai pra quatro anos. Quando chegou na final, ano passado, parecia o Márcio. Ah, conseguiu fazer um jogo duro com o Flamengo. Nossa, que legal, hein? É isso, é o máximo que conseguiu. Então, ele não tem nada com isso, ele aproveita e passa o rodo no Corinthians. Ganha no Itaquera, ganha no Allianz Parque, ganha em qualquer lugar, né? E aí você vê se os números são expressivos. E ele vai ficar na história do Palmeiras como um técnico que amassou o Corinthians. E isso, ele pode também agradecer a essa péssima gestão que o Corinthians tem hoje. Porque o reflexo é esse. E por que eu tô enfatizando isso? O grande rival histórico do Corinthians, né? É o Palmeiras. E nesse recorte da história com a passagem do Abel Ferreira pelo Brasil, que continua, a gente não sabe até quando vai, mas vai continuar, o Corinthians, em geral, ele é presa fácil. Presa fácil. Tanto que perde em casa e perde fora. Perde em casa e perde fora. Quando empata, é lucro. Mas tem uma vitória, né? Uma vitória. Uma vitória. Nos últimos treze jogos. Treze jogos é uma vitória. Então, isso não é só reflexo do melhor momento do Palmeiras e do bom trabalho da sua comissão técnica, não. É também reflexo de um Corinthians frágil, fraco, incapaz de enfrentar o seu grande rival da maneira que a sua torcida gostaria. O que seria compreensível, repito, se fosse um Corinthians passando por alguma reformulação, cortando custos, tentando se organizar, como o Palmeiras já fez no passado, para poder chegar mais forte nos confrontos. Mas não, continua sendo um dos elencos mais caros do Brasil. É isso. É um festival de erros cometidos pelos últimos anos na gestão do Corinthians. E a gente fala, né, Flávio? A gente até falava no pré-jogo, porque virou freguês mesmo. O Corinthians virou freguês do Palmeiras. A gente está falando aqui os números. São treze jogos. Treze jogos. Dos últimos treze jogos, uma vitória. Não dá. É o principal clássico, é o principal rival do Corinthians. Não pode o Corinthians ser presa fácil assim, como está dizendo. Mauro César. E quando ele diz, é time de peso, a gente falou hoje no pré-jogo. São jogadores caros por quê? Porque o Corinthians não soube contratar. O Corinthians contratou por nome. Ele não contratou por bola. Ele viu, opa, vamos contratar vários ídolos aqui do Corinthians para calar a torcida. Para não reclamar que a gente não está investindo. E pagaram preço alto por jogadores que não viviam um bom momento. A gente falou hoje. Ó, o Fagner, eu não acho que entra nisso porque já está há muito tempo. Seria renovação. É um baita. E acho que ainda é um bom lateral direito se for comparar com outros no futebol brasileiro. Mas aí você tem o Gil, que já não é o mesmo jogador. Próprio Balbuena, caríssimo, que já não é o mesmo jogador. Fábio Santos. O próprio Renato Augusto, que eu falo aqui, joga muito. Quando joga, decide. Mas joga pouco. Ganha uma fortuna para ficar mais fora do que dentro de campo. Aí tem também o Paulinho. O Romero. O que o Corinthians contratou? O Romero. É inacreditável. Eu tomei o tempo hoje e o Danilo desistiu também. Sim, mas é o que eu falo. Contrata muito mal esse Corinthians. E paga caro. É, não é... O vale é aquilo que você falou no começo. Ele não contrata com lógica técnica. Ele contrata para dar satisfação para a torcida. É muito parecido com o método que afundou o São Paulo. É muito parecido. Contrata aí jogadores, ídolo, não importa a situação que o cara está, e deixa lá. E vai gastando, e vai gastando, e vai gastando. Obviamente não dá resultado. Enquanto isso, o Palmeiras contrata a comissão técnica do Vitória e monta uma base espetacular, coisa que ele nunca teve. Faz contratações pontuais. Pede o jogador, repõe quando necessário, às vezes nem precisa fazer isso. É diferença de gestão. Então é muito grande. Hoje o Palmeiras sobra. O Palmeiras tem gestão de time grande. Os outros não. Então ele vai sobrar. Vai ficar sobrando. Vai continuar assim. São Paulo até tem vencido o Palmeiras mais do que se imaginava, mais do que merecia. E o Santos também não conta. Então o Palmeiras está sobrando. Ele vai continuar sobrando. Não dá para se imaginar coisa diferente no segundo turno deste jogo. O Palmeiras deve ganhar de novo. O Pirado, essas equipes que o Flávio citou, Corinthians, São Paulo, Santos, enquanto eles não derem o start que o Palmeiras deu na gestão Paulo Nobre, realmente quiserem mudar, se abrir para novas oportunidades, para novos negócios. Não necessariamente virar SAF, porque realmente grandes clubes como o Flamengo, por exemplo, não virou SAF e consegue fazer uma grande gestão. E consegue pagar dívidas e consegue fazer renda. Enquanto eles não derem esse start, eu concordo com o Flávio. Eles vão sofrer, ficar patinando, ano após ano. Vão contratar um escudo atrás do outro. Nada contra mesmo o Alexandre Pato. Mas, por exemplo, é uma contratação. O São Paulo não vai gastar, vai ter um outro tipo de negociação. Mas é mais uma contratação para fazer barulho, para se deixar de lado os problemas. Para tentar deixar de lado os problemas. É exíduo, não é o mesmo sistema? E eles estão se agarrando a isso. Tanto o Corinthians quanto o São Paulo. O Santos até um pouco menos, viu? O Santos até um pouco menos. E me parece, viu, Flávio? A gente está tocando nesse assunto aí. Me parece que o Santos está começando a fazer o que fizeram no Palmeiras. Dar uma enxugada para, quem sabe, começar a ver um pouco mais de renda, de grana e ajeitar a casa. Mas o Corinthians vai acordar, cara. O Corinthians é muito grande. O Corinthians é a mesma coisa do Flamengo, pilhado. Em termos de torcida, o que ele conseguiria fazer de renda é a mesma coisa. E ainda tem um estádio, né? Que não é... Está pagando, enfim. Mas você poderia fazer inúmeras coisas ali para ter uma renda maior, para ter mais grana, para ter uma organização melhor. Enfim. Eu fico triste porque realmente essas equipes estão ficando muito para trás do Palmeiras.